Falar em vinho ou em turismo não é nenhuma novidade, mas pode parecer estranho para algumas pessoas que estas duas palavras se conjuguem. O enoturismo, ou seja, o turismo do vinho, é uma área em expansão que se tem afirmado como um importante segmento de negócio. Esta semana o Palácio da Bolsa abriu as portas para um debate sobre o tema. O turismo do Douro está em expansão, eu diria que já não é uma oportunidade, é uma realidade, e estes espaços de encontro, de debate, são importantes para divulgar e são importantes para nós, e quando digo nós, digo todo o setor que está envolvido, desde o produtor de vinho ao que o comercializa, desde a quinta ao hotel ou à casa de turismo rural, todos nós devemos estar muito atentos ao que o mercado pretende e para nós lhe podermos oferecer aquilo que de bom temos. E porque a época é de crise, é importante que a imaginação abra as portas à criatividade. Sobretudo numa época de crise como a que temos, o turismo é das poucas áreas onde o Portugal é competitivo. E repara, o turismo é uma exportação, e é fundamental que haja essa noção que o turismo também é uma exportação, que é uma indústria absolutamente indispensável para Portugal e que é indispensável também para as regiões vinícolas portuguesas. Fazer mais com menos também é possível e nunca é demais sublinhar a importância da região do Douro para o desenvolvimento da economia regional e nacional. E porque estamos convencidos que ao promovermos o vinho do Porto, estamos a promover a região onde ele se produz. E se conseguirmos este mix, estamos a dar um bom contributo para a economia nacional. É importante tomar consciência que o Douro é uma mais-valia para Portugal. E eu costumo dizer que o Douro e o Porto são polos de atratividade que beneficiam todo o Norte e beneficiam todo o país. Eu acho que Lisboa devia olhar de outra maneira para o Douro, também na gestão do turismo. Há quem considere que ainda há muito caminho a percorrer, mas que este nicho de mercado deverá expandir-se nos próximos tempos. Visitada anualmente por milhares de turistas, esta região vinícola tem feito sucesso na imprensa estrangeira. Património da humanidade, gastronómico e rural, o Douro é uma região de excelência e por isso não passa despercebida. O Douro é uma das paisagens mais extraordinárias do mundo, as paisagens vinícolas. Eu conheço várias paisagens no mundo, vários territórios vinícolas e não conheço nenhum tão bonito como o Douro. Não só tão bonito como tão grande, é majestoso. E portanto tem tudo para ser um sucesso. Eu acho que ninguém consegue ficar ainda em frente ao Douro. Começa no Porto ou acaba no Porto, depende da perspectiva, que só por si é uma cidade muito bonita e de alguma forma também monumental. Mas depois temos toda aquela paisagem património mundial da humanidade da região vinitária do Douro, que é única. Os estrangeiros ficam absolutamente deliciados com aquela paisagem e os próprios portugueses, se calhar um pouco mais lentamente, mas já se conseguem aperceber. De facto há ali uma paisagem para explorar, felizmente também com um conjunto de atividades cada vez maior, muitas delas ou quase todas elas relacionadas com este setor do enoturismo. Durante os dois dias de debate foram várias as personalidades ligadas ao vinho, à gastronomia e ao turismo que subiram ao palco. Os oradores vieram de vários cantos do mundo, desde Espanha, ao Reino Unido, Áustria e Estados Unidos da América ou Brasil. E de todo o mundo continuam a vir também, todos os anos, turistas que querem conhecer de perto a região. Fica feito o convite a quem quiser apreciar os sabores do Douro vinheteiro. Depois de vir de Ima, vim de ver, vim de ver este Douro maravilhoso. Fica feito o convite.